Alceu, um grande jogo, empatando 2x2, Copetiene bem competitivo e cada jogo é um jogão, né? Sim, cada jogo é um jogo pegado, o jogo hoje a gente poderia ter saído com a vitória, mas o empate está louco de bom. O jogo aqui é todos bem competitivos, não tem time melhor que o outro e vamos para a próxima rodada. Chama a atenção da Copetiene também a integração dos sócios do clube, né? É, a ideia aqui é unir os sócios, né? Isso eles estão fazendo um trabalho muito bonito, que independente se o cara é novo ou é velho, ele vai jogar de qualquer forma. Deco, um grande jogo, 2x2, Copetiene, que chama a atenção e a integração dos sócios, cada domingo um jogo, né? Sim, é uma Copa bem organizada, quero dar os parabéns pela comissão organizadora, um campeonato de alto nível, ótimos jogadores, né? Todas as equipes equilibradas, então é no detalhe ali, hoje tivemos a infelicidade de tomar uns gols ali meio besta, mas continua, vamos para o próximo e parabéns à Copa Etienne. Paulo, um grande jogo, vencer daqui por trás a um, campeonato de jogo aqui do Guaíra bem equilibrado, né? Sim, foi um jogo muito parelho, as duas equipes jogaram muito bem, com força, mais na bola e o conjunto ganhou, a equipe teve um conjunto. O que chama a atenção dessa Copetiene, desse campeonato do Guaíra, é a integração dos sócios ali? Isso, só na bola, rásperos, mas sempre honestos no confronto direto.